Galera, nós estamos num ano samurai. Do nada, a temática oriental, samurais, ninjas, cara, voltou pegando fogo e a gente tá lotado de conteúdo pra poder consumir esse ano. E eu acho que é o momento exato pra um anúncio iminente de Ghost of Tsushima 2 ou mesmo aí um Onimusha, né, que eu tanto sonho e nunca vem. Galera, é real, pelo menos, né, os rumores são reais. Existem, desde ontem, na verdade, né, uma galera tem comentado muito sobre a possibilidade de Ghost of Tsushima 2 ser anunciado este ano durante um State of Play, um PlayStation Showcase entre maio e junho. Caras, isso tá pegando fogo. Tem uma porrada de site comentando sobre isso. E claro, a gente que é fã, sonha com essa continuação deste game, que pra mim é a referência mais incrível que existe no mundo gamer, né, sobre o Japão, sobre samurai e tal. Caras, a gente teria que vir aqui e comentar com vocês, né, a gente faz muito conteúdo de Ghost of Tsushima, a gente gosta, eu particularmente, como já falei pra vocês várias vezes, é o segundo game da vida, saca? Eu amo esse negócio. E eu fiquei ensandecido, feliz em ver esses rumores, né, reiterando e corrigindo. Quando eu falei os rumores são reais, é no sentido literário, tá? Existem rumores. Os rumores são reais, mas não que é verdade isso que eles estão dizendo. Eu acho que eu me fiz entender. Bom, enfim, deixa eu até... Ah, meu, deixa eu até separei aqui, só pra vocês verem o que eu tô falando, como tá saindo muita coisa, tipo, muita coisa mesmo sobre, né, essa questão japonesa. Meu, a gente tem aquela série, o Samurai dos Olhos Azuis, né, na Netflix, a gente tem a Onimusha na Netflix, a gente tem aqui, ó, Phantom Blade Zero, um game que provavelmente vai ter demo esse ano, a série Shogun, que chegou agora arrebentando, nós temos esse ano Assassin's Creed Codinome Red, nós temos Rise of Ronin, esse mês, nós temos provavelmente ainda essa semana o anúncio, segundo os rumores, né, o anúncio de Ghost of Tsushima Director's Cut pra PC, então, caras, tá propício a era, o lance todo de Samurai voltar, né, voltou, né, essa é a real, e eu acho que não existe o melhor momento pra eles realmente anunciarem Ghost of Tsushima 2, e deixa eu mostrar aqui pra vocês a reportagem, por exemplo, tem muitas, tá, mas eu peguei aqui a da Comic Book, que diz o seguinte, há rumores de que Ghost of Tsushima 2 será anunciado este ano, olha aí, o amado jogo de Playstation 4 terá uma sequência no Playstation 5? Parece que a Playstation pode ter planos, ah, e esqueci de falar também que os caras estão desenvolvendo já, a todo vapor, o filme de Ghost of Tsushima, mano, meu Deus do céu, bom, Parece que a Playstation pode ter planos de anunciar uma sequência de Ghost of Tsushima em um futuro muito próximo, de acordo com um vazador conhecido por Hathorznoi, no Twitter, Ghost of Tsushima 2 será anunciado ainda este ano, possivelmente durante um Playstation Showcase em maio ou junho, como acontece com qualquer boato, os leitores são encorajados a encarar isso com cautela, né, É rumor, não dá pra ter certeza, mas essa pessoa, ela já vazou as especificações de PC de Horizon Forbidden West antes do seu lançamento oficial, isso não significa necessariamente que ele tenha algum tipo de informação privilegiada, mas lhe dá um pouco mais de credibilidade do que teriam, né, de outra forma, outra fonte, né, O cara pode errar, claro, mas existe uma certa credibilidade, como eles estão falando aqui, porque o cara já acertou coisas no passado. Ghost of Tsushima no PC, além da sequência de Ghost of Tsushima, Hathorznois também compartilhou sua crença de que um anúncio pra PC do jogo original será lançado em breve, Essa não é a primeira vez que nós ouvimos falar de uma porta pra PC, de um porte, né, pra PC, como o confiável vazador Special Nick fez essa afirmação no mesmo dia. Ghost of Tsushima é um dos jogos de Playstation de maior destaque que ainda não recebeu uma versão de PC e parece incrivelmente provável que seja anunciado em algum momento, mesmo que isso não aconteça necessariamente no futuro imediato. A Playstation tem priorizado os ports pra PC nos últimos anos, Alguns dos maiores jogos da empresa foram trazidos pra plataforma como PC e Epic Games Store, incluindo The Last of Us, Marvel's Spider-Man e God of War. Já se passaram quase 4 anos, desde que Ghost of Tsushima... Caramba, né, mano? Já tem 4 anos de Ghost of Tsushima e o bagulho ainda não foi superado. É incrível! Já se passaram 4 anos desde que ele foi lançado pra Playstation 4, e embora a Playstation tenda a demorar pra trazer seus jogos pra PC, é muito mais tempo do que os títulos como Days Gone deram um salto. Na verdade, é um pouco surpreendente que ainda não tenhamos visto nada oficial. E é verdade! Eu me lembro que durante as lives, né, a gente sempre toca nesse assunto, e eu comento com vocês, né, que... Na minha opinião, o melhor momento pra se anunciar um Ghost of Tsushima no PC seria o anúncio de Ghost of Tsushima 2 no Playstation 5, porque automaticamente um puxa o outro, né? Lança pra PC, a galera vai jogar PC, tem já o Ghost of Tsushima 2 anunciado pra Playstation, a galera vai se sentir, talvez, né? Nem todos. Quem é PCista, 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 gosta do PC e não sai dali. Mas existe, sim, um percentual dessa pizza, né, uma fatia dessa pizza que vai pensar em comprar um Playstation 5 só pra jogar a sequência de Ghost of Tsushima, né? Então, eu acho que seria o melhor momento. Mas, se esses rumores estiverem corretos, né, os caras têm comentado que ainda essa semana anunciariam a versão de PC de Ghost of Tsushima e agora esse novo boato aí, esse novo rumor de que num próximo showcase, né, lá pra junho, maio, por aí, Ghost of Tsushima 2 seja anunciado. Pra mim, faz sentido ainda, né, por conta de todo esse lance, né, de coisas focadas no tema que estamos tendo agora. Eu acho que não pode esperar o hype passar, por exemplo, a Ubisoft, ela vacilou, mano. A Ubisoft, ela pegou, por exemplo, o hype que todo mundo tinha na época de pirataria, né, o próprio... como é que fala, mano? Tinha séries da Black Sails, teve o Assassin's Creed Black Flag, teve Piratas do Caribe e eles não conseguiram lançar Skull and Bones naquela época que, com certeza, se feito da maneira que era pra ser, né, originalmente, ia explodir. Mas esperaram tanto, deu tanto problema e agora, quando o jogo saiu, ninguém mais tá na vibe dos piratas, né? Então, depois veio a vibe dos vikings, né? Tudo, quanta coisa que saía era sobre vikings. E agora nós estamos, de novo, aí na saga, na era, digamos assim, no ano oriental. Só coisas orientais. Samurais, série, desenho, jogo. Então, agora é o momento pra eles anunciarem Ghost of Tsushima 2 e decolar com essa ideia. O próprio filme, né, tá sendo produzido. Então, pra mim, faz muito sentido, até porque 4 anos faz ok, faz sentido aí o tempo de desenvolvimento de um game, geralmente, AAA, né? Ainda mais eles, tendo todo o suporte da Sony. Isso, provavelmente, pra mim, não vou ter como algo irreal e não ser possível, tá? Bom, Ghost of Tsushima terá uma sequência? Embora uma versão de PC de Ghost of Tsushima pareça quase inevitável, uma sequência certamente parece possível. A PlayStation vê claramente o jogo como o início de uma franquia em potencial e um filme está atualmente em desenvolvimento. O personagem principal, Jin Sakai, até aparece no vídeo de abertura da PlayStation Productions, que pode ser visto na tela grande quando Uncharted estreou nos cinemas. Neste vídeo, Jin aparece ao lado de ícones proeminentes do PlayStation, como Nathan Drake, Sackboy, Kratos, Joel e Ellie. Então, tipo, cara, o game já é um ícone PlayStation. Apesar de aparecer em apenas um jogo, Jin foi selecionado antes de muitos outros personagens associados à marca PlayStation e isso parece ser um bom presságio para o futuro, amém? O jogo também deixou a porta aberta para uma sequência e a desenvolvedora Sucker Punch Productions tem estado misteriosamente quieta desde que o modo multijogador de Ghost of Tsushima foi lançado em 2021. E é verdade, né? Se vocês... A gente tem vazamento de um monte de coisa, a gente vê rumor de um monte de coisa, mas da Sucker Punch, cara, nada. Tipo, os caras estão cozinhando quietinhos e que bom que esses ataques hacker, essas porcaria que tem acontecido tudo aí, não chegou até eles de maneira assídua a ponto de pegarem informações, um monte de coisa que poderia jogar no ar que o Ghost of Tsushima 2 está em desenvolvimento ou até vermos como o jogo está, né? Então, assim, eu acho bacana a maneira com que eles estão se blindando e eu acho que ainda esse ano realmente vão anunciar e quando anunciar o mundo vai parar. Eu vou gritar, fazer girocopio pelado que o negócio vai ser doido porque é um dos jogos que eu mais amo jogar na minha vida e eu tenho certeza que para muitos de vocês isso também é realidade, né? Bom, vamos ficar de olho qualquer novidade, obviamente, eu vou vir aqui e comentar com vocês. Tá hypado? Quer um Ghost of Tsushima 2? Comenta aí! Não, 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 não